Eu voto na Ieda porque Ieda é coragem, Ieda é garra, Ieda é determinação, Ieda é mulher e as mulheres do Rio Grande estão junto com a Ieda. Eu voto em Ieda porque a Ieda é mulher, a Ieda tem compromisso, tem atitude e o estado do Rio Grande do Sul voltou a crescer com ela. O futuro é a gente que vai. Eu acredito na Ieda e tenho certeza que todas as mulheres gaúchas estão bem representadas pela governadora Ieda. Ela merece ser reeleita. Parabéns governadora, estamos com você, a Ceguá está com você, tenho certeza disso. Então vou votar nela, confio nela, com ela o futuro da minha filha está garantido. O grande que cresce, todo mundo reconhece, respeitado e do tamanho que a gente merece. Voto na Ieda porque ela demonstrou ser uma governadora de fibra, melhorou o Rio Grande, paga o funcionalismo em dia, o que não aconteceu com outros governadores anteriores. E porque ela combateu muita coisa errada que estava acontecendo nesse Rio Grande do Sul. Para mim ela é a melhor candidata e merece ser eleita. Para mim ela é a melhor candidata e merece ser eleita. Para mim ela é a melhor candidata e merece ser eleita. O futuro é a gente que faz. Música